Música Então galera, está começando mais um vídeo do Cardoso E no vídeo de hoje eu vou fazer uma excursão pra Aparecida Eu vou ficar lá no hotel de frente com a igreja Aí eu vou estar gravando lá no hotel e ao mesmo tempo gravar na igreja Gravar na feirinha ou comprando as coisas E quando for sair a noite eu vou gravar Porque a China vai comprar mais coisas a noite, então eu vou querer gravar E se vocês gostarem desse Daily Vlogger Deixa seu like, inscreva-se no canal Ative o sininho que sempre que eu vou mostrar vídeo novo Pode chegar na notificação aí E minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição Então vamos pro vídeo? Música 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 Vamos para onde agora? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Né, Duruco Hotel é tipo, fala que é 5 estrelas, que tem tudo, mas cadê que tem um varal? Toalha na porta, sunga no box, shorts no box, tá tudo moiado, vai ficar aqui no box, não tem varal, e nem na varanda dá pra colocar, porque olha a varanda que é, olha a vista que é isso aqui, mas ficou diferente que uma caixa da água, tamo preso aqui, ia colocar aqui né, mas tem como colocar aqui, nossa, que bosta hein. Ele vai lançar um carro embora Né Bralip A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Agora vai numa festa ali na praça, eu vou gravar lá. E todo mundo correu, né? Ah, tem as coisas que eu comi aqui. Até lembrar o cheiro, um açaí. E o açaí que não tem valor. Vai ter coisa ali na frente. Vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente. Vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente. Vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente. Vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente. Vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente. Vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente, vai ter coisa ali na frente. Vai estar rough por partes. Ah, não sei, né, tu sai, tá uzun Oi, meu deus do céu, meu coração. Tá um uniforme aqui, vai tá. Vamos! Olha lá, Isa! Música 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 Amém. A nossa saudação, nosso bom dia também a você que nos acompanha pelos meios de comunicação através da rede Aparecida e Comunicação TV e as diversas outras TVs retransmitem hoje esta celebração do domingo de campos na semana de santo de 2018 aqui no Santuário da Casa da Mãe Aparecida. A Mãe Aparecida 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 O que é isso aí? E aí Comprei boné pra mim Comprei as camisetas que eu mostro Ai quando eu chegar em casa Eu vou mostrar as camisetas que eu comprei O boné Todas as coisas que eu comprei Eu vou mostrar e falar o valor que eu comprei E qual foi barraquinha e tal coisa Porque quando vocês vêm aqui na parecida Vocês podem comprar no lugar que eu comprei Baja da certa Para eu descer Meu Deus E a boca nos custa Que fadona Fadona A boca na coisa, hein Meu Deus, está dando os braços já. O dança com a carência, em particular O coração te leva pra outro lugar Onde é tema de comemorar, mas não tem hora pra voltar Vai virar de open by e acordar em Nani Acordar em Nani Eu não vou comprar nada porque eu não quero, eu não estou com fome Eu não acredito que eu tenho que ter essa pilota Tem 3 serviços do Felipe Neto Nossa, vou comprar em Então galera, eu acabei de chegar em casa Aí eu vou mostrar as coisas que eu comprei lá na Aparecida e falar o valor Porque aí se você gostar das coisas que eu comprei e achar que está barato, quando Vocês forem pra lá, vocês sabem onde que eu comprei E podem achar mais barato Porque tinha loja que eu comprei e tinha loja que era mais barata E eu não tinha prestado atenção nisso Tipo, eu comprei um chaveiro pra mim Que é um L e eu paguei um real E aí atrás eu mandei colocar meu nome Eu coloquei o nome do canal, que é Vida do Cardoso Que agora eu mudei e agora é Vida do Cardoso, entendeu? Aí eu comprei essas fitinhas aqui Que é mais de lembrancinha Eu até coloquei uma aqui, ó, vermelha Que eu gosto Aí eu comprei umas de lembrancinha Eu paguei tipo um real por aí Eu comprei numa lojinha lá da Feirinha Vai barato, entendeu? Agora eu vou mostrar as camisetas que eu coloquei, tá? Essa daqui eu paguei 20 reais, tipo, perto da igreja velha Tinha uma loja lá, eu nem queria comprar Mas eu vi essa daqui Tinha essa daqui e uma cinza Só que eu já tenho cinza da Kickstarter Eu falei, então vou pegar uma azul Aí eu gostei Kickstarter usa Estados Unidos Tamo junto Essa do Flash que eu gosto Porque eu acho que é a melhor série do Netflix Flash e Stranger Things, mas prefiro Flash, né? Aí eu paguei 15 reais Mas tinha outra feirinha que era 10 reais Mas eu não tinha visto essa daí Eu só fiz depois Aí eu falei, eu não vou comprar agora, né? Eu já paguei 15 reais nessa aqui Mas se eu não tivesse comprado naquela de 15 Eu pagaria 10, né? Que era mais barato Porque aqui em casa cabe 25 ou 30 reais Entendeu? Tem esse valor Acabei pegando essa regata por 10 reais lá na feirinha Eu falei, ó, não tenho regata Eu vou pegar uma da Adidas ainda Ela trouxe na nós Essa aqui é da Supreme, ó Supreme Aí eu paguei 20 reais nela E eu acabei pegando outra Que foi de presente pro Julio Eu paguei 25 E tipo, a dele é mais bonita que a minha Só que eu falei, eu vou pegar essa aqui pra mim Eu peguei aquela lá pra ele Entendeu? Aí eu paguei 20 reais Mas foi em umas lojinhas fora da feirinha Que é um shopinho que tem lá E a dele eu peguei na feirinha Vou mostrar pra vocês agora Essa daqui, ó Tem tipo, um coisa É o estilo dele Mas eu também gostei, né? Eu tava quase querendo pegar pra mim E dar aquela lá pra ele Mas eu falei, eu vou pegar essa aqui pra ele E pegar ela lá pra mim, entendeu? Essa aqui foi 20 reais 25 na feirinha E no outro dia eu achei outra feirinha Outra lojinha na feirinha Que era 30 reais Só que era tipo, era bolinha Escrito Supreme no meio Só que essa aqui foi 25, entendeu? Aí eu acabei pegando esse fone da JBL Por 15 reais No shopping ou da igreja Por 15 reais Esse fone aqui, ó JBL Aí tem esse negocinho pra colocar na orelha Tipo, aqui, ó Essa coisa aqui E prende aqui, ó Aí ele fica preso aqui Na hora eu falei, nossa, que estranho Aí depois o menino me explicou como que era Eu falei, ah, entendi Agora entendeu Ah, tá Aí eu tinha ganhado 20 reais Mati a minha Aí eu fui lá e comprei um boné Pegar um verde aqui Porque eu só uso preto e vermelho Falei, vou pegar um verde da Kicksilver Aí até combina, ó Kicksilver Kicksilver Tamo junto, patrocina nóis Aí como eu não tinha pegado nada pra casa Eu acabei pegando um kit de pia pra minha irmã Que é até de coruja Que ela é uma coruja Eu até falo que é Felipe Neto, entendeu Aí como vocês tinham visto um pouco antes do vídeo aqui Que eu tava lá na Na última parada no Sucão E eu vi umas revistas lá E tinha do Felipe Neto Só que eu não sabia como que eu pegava Aí eu peguei essa aqui, ó Aí eu acabei pegando essa daqui E tipo, na hora eu não percebi Mas tipo, tem uns outros youtubers aqui Que o moleque me mostrou Tem o... é da Todatin Aí tem a Camila Cabelo O Whindersson Tamo junto Tem o Whindersson John Vlogs Jonathan Temer Nossa Aí tem poster também Just Bieber BTS Camila Cabelo Cadê Felipe Neto? Tem ele e tem o Mike aqui Aí... tamo junto Que aí quando tiver um show dele Eu posso levar esse aqui O Livrão 1 O Livrão 2 Que eu acabei de comprar já pela internet Aí eu levo todos lá pra ele autografar pra mim Ah, e também teve outra coisa que eu comprei Foi uma película de vidro Que eu paguei 8 reais Que aí a mulher colocou no meu celular Se eu... e ela falou assim que era 5 reais só pra comprar Eu falei que eu queria colocar Então ela cobrou 8 reais Então compensou Então galera Se vocês gostaram desse Daily Vlog na parecida E quiser mais Tipo coisa de viagem Chakra Show Aqui no canal Deixa seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Porque sempre que eu postar um vídeo novo Pode chegar a notificação aí E minhas redes sociais estão aqui na tela E aqui na descrição Então até o próximo vídeo Tchau Fui! Tchau